A artrite reumatoide e a menopausa possuem uma ligação muito mais próxima do que se imagina. E o pano de fundo para isso são as mudanças hormonais que acontecem no corpo da mulher. Os níveis de estrogênio caem durante a menopausa. Quando isso acontece, os sintomas da artrite reumatoide podem piorar. É por isso também que algumas mulheres apresentam os primeiros sintomas na época em que iniciam a menopausa. A menopausa traz mudanças na saúde de todas as mulheres, incluindo alterações hormonais que podem levar à perda óssea e doenças cardíacas. Mas para as mulheres que também têm artrite reumatoide, as mudanças de saúde que chegam com a menopausa podem ser ainda mais complicadas. Normalmente, o corpo constantemente se decompõe e produz novos ossos. Mas na menopausa, o declínio dos níveis de estrogênio faz com que o corpo perca osso mais rápido do que o corpo pode recuperá-lo. Isso pode levar à osteoporose. Se você tem artrite reumatoide ou usa corticosteroides a longo prazo para tratar a inflamação, já corre o risco de ter essa doença óssea. Para as mulheres que já sofrem com a artrite reumatoide, a menopausa pode piorar os sintomas. Ele aponta que as da doença nas mulheres são três vezes maiores do que nos homens, e as mulheres com a condição apresentam declínio físico e incapacidade mais graves. Inclusive, a pesquisa mostrou que a artrite reumatoide em mulheres é influenciada pelo parto e outras alterações reprodutivas e hormonais. As mulheres com menopausa precoce são mais propensas a desenvolver artrite reumatoide do que aquelas com menopausa normal ou tardia. A artrite reumatoide acontece quando o seu sistema imunológico atinge a sinóvia, uma fina camada de tecido que reveste sua articulação. Suas articulações geralmente são as mais severamente afetadas, mas a inflamação pode se espalhar para outros órgãos e sistemas. A doença causa dor contínua, fadiga e outros problemas. É diferente da ochoartrite, que resulta da quebra da cartilagem, o tecido mole que amortece as extremidades das articulações. Mas entre as ações que você pode fazer para evitar a artrite reumatoide é procurar levar um estilo de vida saudável ao longo de toda a vida. Para isso, tenha uma nutrição com muitos vegetais e frutas frescas, não fome, mantenha um peso saudável e pratique atividades físicas regularmente.